Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje quero falar pessoal o significado de você sonhar que briga e vence, que é também pessoal, vou cortar esse cabelo hoje, sonhar que briga e vence. Então pessoal, eu acredito que é um sonho bom, porém significa que você está passando por lutas espirituais, mas eu acredito pessoal na força e na potência da pessoa que sonha que briga e vence. Mesmo que ela esteja passando por lutas espirituais, ataques espirituais, você tem a capacidade de vencer, entendeu? Porque você tem força, determinação e fé e tem um bom coração. Então eu acredito que a pessoa que sonha que está brigando com alguém ou sonha que briga e ela vence a briga com a outra pessoa, entendeu? Significa vitória, significa que você vai conseguir superar a fase ruim que você está passando. Eu acredito muito nisso, que a pessoa que sonha que está brigando, ela está passando por momentos ruins, só que nada que você não é capaz de vencer. Com força, determinação, coragem, você sairá vitorioso, tá? Muitos às vezes te condenam, acham que você não é capaz, entendeu? Mas você é capaz. Então sonhar que você briga e vence significa vitória e as coisas pra você vai dar certo. Não significa que será fácil, mas se você tiver força, fé, determinação e objetivo que as coisas vai dar certo, vai dar certo, tá? E a gente não pode desistir das coisas que a gente quer, entendeu? Sonhar que você está lutando e você vence, significa que você tem toda a oportunidade do mundo de vencer e de conquistar aquilo que você está querendo, entendeu? Mas tem que manter a fé e a determinação, tá? Jamais desistir do que você quer pra sua vida, tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus e até mais!